Diversas atividades foram desenvolvidas na sua gestão à frente da presidência e da Câmara. Teve a transmissão da sessão ao vivo pela rádio difusora, que isso foi um incremento no trabalho do vereador. Mas tem também uma outra atividade importante, que é a disponibilização de um profissional na área jurídica, uma advogada, que a Câmara disponibiliza para estar atendendo aqui na Câmara Municipal, salvingando dois dias na semana, isso também vem a engrandecer o trabalho e também dar notoriedade ao brilhantismo que vem sendo desenvolvido pela senhora. Nós aqui na Câmara Municipal temos dois dias, terça e quarta-feira, a doutora Sofia, advogada, está aqui atendendo, até apoiando a população. Não trabalha na área criminal, o trabalho que ela faz aqui na Câmara Municipal é na área, trabalho da família, em orientação sobre as pessoas que necessitam de um benefício ou qualquer trabalho que seja na vara da família. A gente está aqui para servir a população de Pentecostes, as pessoas podem procurar, é gratuito, para se informar, para que ela possa estar ajudando, a Câmara Municipal possa estar dando uma assistência às pessoas do município de Pentecostes. Os interessados que queiram exatamente esse serviço votado na área da família, eles podem procurar a Câmara em outros dias ou somente nos dias que a advogada está aqui? Não, a Câmara está aberta todos os dias ao povo de Pentecostes. Agora, se for para algo com a advogada, com as terças a quarta, não precisa vir antes para marcar, pode vir só no dia que ela já vai atender, que a atendente já vai marcar e você já vai ser atendida.